Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerta que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Bom, hoje, gente, nós vamos mudar um pouquinho dos personagens que nós iremos colocar no divã. Porque, normalmente, o que nós escutamos é, ai, a fase da adolescência é um problema. Ai, todo adolescente é irritadíssimo, todo adolescente é problemático. Mas será que tudo é culpa desse adolescente? Qual que é o papel dos pais ou dos responsáveis na formação psíquica e na saúde mental desse jovem que está saindo, né, da fase aí, da criança e está mudando de fase e está descobrindo um novo mundo? E hoje, quem vai nos ajudar a entender e a colocar esses pais no divã é o psicanalista Igor Capelato. Igor, bem-vindo ao Freudcast. Muito obrigado aí pelo convite, né, mais uma vez aí participando, contribuindo com esse excelente programa, né, o Freudcast. E com esse tema que é importantíssimo, né, a gente falar também de quem cuida, né, quem deveria cuidar, quem está cuidando e como cuidar, né, desses adolescentes. Por que você acha, Igor, que é mais fácil a gente colocar a culpa nos adolescentes e aí, assim, eu estou falando mais dessa coisa comum, né, da fala comum das pessoas. Ai, a fase dos adolescentes é super problemática, eles viram bichos na adolescência. Por que você acha que é mais fácil colocar a culpa nesse grupo? Vamos lá, vamos pensar assim, pais que têm bebês, põe a culpa no bebê. Ah, porque eu não consigo fazer nada, porque o bebê só chora, porque o bebê só isso. Quando é criança, porque a criança só faz birra, porque a criança só não obedece. E quando vira adolescente, porque o adolescente aporrece, porque a gente fala do aporrecente. E não é só os pais, os professores falam a mesma coisa, todos os cuidadores usam esse discurso. E esse discurso vem justamente da ideia de que nós, seres humanos, não aprendemos a suportar a angústia do outro. A gente nunca aprende a suportar a angústia do outro e entender que é uma fase de angústia, né, uma fase de mudanças. E aí o adulto tem que aprender qual é o lugar dele diante do adolescente, né, entender que ele também já foi adolescente. Então, quantas angústias que se passaram ali, que precisam de alguém para dar um apoio, dar uma escuta, dar um acolhimento. E cadê essa pessoa para acolher, né? Porque o outro adolescente muitas vezes acolhe o próprio adolescente, mas também está angustiado, né? Verdade, não consegue ajudar tanto, né? Agora, Igor, para a gente, como eu falei, nós vamos colocar os pais hoje no divã, né, e os responsáveis. Como que você definiria pais abusivos ou cuidadores abusivos na relação com o adolescente? É, a gente pode usar o termo tóxicos, né, porque a gente envolve tanto os que abusam quanto os que não abusam, né? E que acabam ficando indiferentes ou, às vezes, até mesmo achando que estão cuidando e, na verdade, estão prejudicando, né? A toxicidade não é só na agressão, na violência, no abuso, mas também é na falta, né? Então, a gente pode pensar um pouco como pensar esses pais. Por que pais abusivos ou por que pais tóxicos, né? São pais que, geralmente, e aí quando a gente fala em pais, a gente pode pensar na figura simbólica, né? Porque, às vezes, é um avô que cuida, é uma avó, é um tio, uma tia, é uma outra pessoa que está ali no papel do cuidador. Às vezes, tem os horários que estão na escola, que aí é o professor, que é o cuidador. E o que acontece com o cuidador? O cuidador, ele transfere tudo que ele também tem de angústia, para que ele não suporta lidar com a angústia do outro, porque ele também não lida com a própria angústia, né? E não foi aprendido a ser pai e mãe, né? Pai e mãe é uma tarefa que ninguém ensina, né? Ninguém educa uma pessoa como ser pai, como ser mãe. Principalmente, quando chega na adolescência, que o adolescente está em fase de transformação corporal, física, biológica, está em transformação emocional, e os pais não conseguem compreender, né? Porque os pais também cobram uma demanda de um futuro, pensando, né? E se eu não estiver aqui, e se eu não puder cuidar dele, então ele precisa amadurecer antes do tempo. Existe uma cobrança da sociedade, né? De que esses pais coloquem seus filhos para amadurecer antes do tempo. Ou pensar que... Sabe o que eu acho absurdo? Você ter que decidir a tua vida profissional aos 17 anos, Igor. Antes? Para mim, é por causa do vestibular, aí você vai decidir... Mas é antes, porque os adolescentes que eu atendo de 13, 14 anos, os de 13 já estão tendo uma disciplina na escola, que é para ensinar sobre as profissões, e eles escolherem profissões. Eles vão ter um simulado agora, os de 14 anos estão tendo simulado, e nesse simulado eles preenchem a opção de escolha de faculdade deles, para poder o simulado ser de acordo com a escolha deles. Nossa, eu acho tão precoce isso. Agora, Igor, vamos definir, e para você não poder nos ajudar, porque você é especialista no atendimento adolescente, os tipos de pais. Então, vamos começar pelos pais adolescentes, é bem isso mesmo. São aqueles pais que querem, que não amadureceram. Como que você classificaria ou definiria esses pais adolescentes, e o que eles provocam nos seus filhos? Vamos pensar que a adolescência é uma fase de transição da infância, então é uma fase de angústias, porque você tem que deixar aquele papel de criança, papel da infância, onde você tem todo o cuidado, você tem tudo o que você precisa com alguém, um adulto responsável fazendo por você, ou pelo menos te orientando, e está entrando numa fase onde você tem que começar a fazer as coisas sozinho, e já pensando no futuro, que é se tornar adulto, e deixar tudo isso para trás. Acontece que, como a demanda é muito grande de se tornar adulto, as pessoas começam a pular da infância para a fase adulta, 13 a 14 anos com cobrança de adulto. Então, não tem o tempo de elaboração, amadurecimento e luto da perda da infância. E o ganho, entender o que é o ganho da fase adulta, da vida adulta, que existem cobranças, existe uma demanda que não é fácil, e eles vão ter que aprender a lidar com essas cobranças também. E aí o sujeito se barra ali, porque ele não teve esse tempo de amadurecimento, que é a adolescência. Não teve o tempo de se tornar adolescente, não pôde se tornar adolescente. Então, o que acontece? Quando chega na vida adulta, a demanda da vida adulta é tão grande que gera uma angústia profunda. E essa angústia, ela pode ser resolvida de duas formas. Ou, resolvida, eu digo, ela pode ser controlada de duas formas. Ou ela vira uma depressão, aí o sujeito vai tratar da depressão, né? Ou o sujeito subverte, faz um desejo perverso, que é, agora que eu tenho a autonomia da minha vida, eu posso decidir, vou decidir voltar a ser adolescente. Vou começar a ir para as baladas, que eu não pude ir quando era adolescente, então agora eu vou fazer o que era para ser feito quando adolescente. Vou escutar músicas dos adolescentes, vou curtir os seriados dos adolescentes, vou começar a viver a minha adolescência agora. E muitos desses adultos que estão vivendo a adolescência já são pais. E aí, o que acontece? Qual é a dinâmica do adolescente que quer curtir, que quer fazer as coisas e não quer assumir responsabilidade? Além de sair do nicho da responsabilidade, ele vai também para o campo da competitividade, né? Eu tenho que ser melhor que o outro. Os grupos dos adolescentes têm muito disso, né? Quem lidera o grupo? Aquele que se destaca, né? Aquele que tem alguma coisa melhor do que os outros. E a competição começa a acontecer ali, né? Os pais começam a competir com os filhos, né? Ah, eu quero ir para a balada junto com você, eu quero me vestir igual você. Geralmente, as mães vestindo igual as filhas, que a gente vê muito essa imagem, né? Começa a vestir roupa igual, começa a querer frequentar os grupos dos amigos dos filhos, tipo, seus amigos vão ser meus amigos. Então, o menino vai lá e traz os amigos para casa para jogar uma bola, jogar um joguinho, bater um papo, e a mãe entra no meio e começa a conversar com os amigos. O que acontece? Ela começa a roubar o espaço do adolescente, de ser adolescente, e se coloca nesse lugar, né? Então, começa a ver um... O adolescente percebe isso? O filho que tem esse pai e não amadureceu, ele percebe? Ele percebe. Que esse pai está entrando no espaço dele, está tentando sufocá-lo, aniquilá-lo? O adolescente, ele é bem inteligente nesse ponto de percepção, né? Ele compreende quando o pai deixou de ser pai, e a mãe deixou de ser mãe. O papel, função pai e função mãe viraram função amizade. Muitos adolescentes estão vindo para a clínica com a seguinte queixa. A minha mãe é minha amiga, mas eu queria que ela fosse minha mãe. Nossa! Eu queria que ela cuidasse de mim como mãe, não como amiga, porque amiga, eu tenho as minhas amigas da minha idade. Pois é. É a mãe que combina de ir no shopping, que foi uma das queixas recorrentes, era a mãe combinando de ir no shopping com a filha, e não para, tipo assim, eu vou comprar uma roupa para você, eu vou te ajudar a escolher uma roupa que você precisa, vamos no almoço de família na área de alimentação do shopping. Não, ela simplesmente vai junto com a filha para assistir o mesmo filme de adolescente com a filha no cinema, para entrar na loja de adolescente e comprar uma roupa para ela também. Então, é essa... Quando você percebe esse tipo de comportamento, o psicanalista, ele precisa avisar esse pai que ele também precisa de psicanálise? Porque você está atendendo o filho, por exemplo, e você detecta que o problema está ali naquela pessoa que não amadureceu. Como que é esse manejo? Bom, eu vou dar uma dica aí para os adolescentes, para entender, os psicanalistas entenderem o papel, né? O adolescente, ele tem que assumir o papel de filho diante do pai e da mãe. Quando esse pai e a mãe assumem o papel de amigo, o adolescente tem que fazer o contraponto, dizer, não, eu sou filho, não sou amigo. O adolescente... Então, para os psicanalistas, quando a gente atende o adolescente, a gente cria uma confiabilidade com eles de que ali há uma restrição. É o psicanalista e o adolescente. Os pais não vão intervir de momento algum. Por quê? Porque, primeiro, o adolescente está falando deles. E eles vêm com uma demanda de querer saber o que o filho está falando deles. E o filho, muitas vezes, se sente ameaçado por esses pais intervindo em alguma sessão, em alguma coisa, porque eles falam como que eu vou falar do meu pai, da minha mãe, o que eles estão fazendo, se eles vão escutar e eu não quero que eles escutem, né? Então, eu queria uma relação, assim, se você confiou em mim, se você criou essa confiabilidade comigo, como que você vai contar para o meu pai e para a minha mãe o que eu fiz? Então, a gente não fala com o pai e mãe. Só, assim, casos extremos, de uma tentativa de suicídio, um bullying mais violento, que tem que intervir com ação jurídica, judicial, aí sim a gente intervém. Caso contrário, eu ensino o adolescente a lidar com esses pais. Primeiro, a aceitar que são os pais que eles têm, né? Então, assim, isso é o que você tem, não tem o que fazer, né? Se eles são assim, a gente vai ter que aprender a lidar com eles e como lidar com esses pais, né? Então, eles se colocando no papel de filhos, não batendo boca de igual para igual, porque aí eles vão se igualar aos pais, né? Então, mostrando que eles são filhos, né? Perfeito. Agora, Igor, um outro grupo aqui que nós separamos, pais abusivos, né? Que são aqueles... Não, antes dos pais abusivos, eu quero falar dos pais que cobram demais desse adolescente. Adolescente voltado, está tentando se descobrir, tentando se entender, e os pais já estão ali com uma série de cobranças. Por exemplo, eu conheci uma família que tinha um filho único, e o menino era super inteligente, assim, tirava boas notas, tal. Só que a mãe só elogiava quando ele tirava 10. Ele não podia tirar 7, não podia tirar 8, porque era uma cobrança, assim, infernal. Isso fez mal para a criança, porque é como sempre ela estivesse devendo para aqueles pais um desempenho que ele já estava respondendo que estava bom, né? Esses pais que cobram demais também são nocivos para os filhos? Com certeza. Vamos pensar que esses pais têm três categorias desses pais cobradores. A primeira categoria é o pai e a mãe que cobra, porque eles também sofrem uma cobrança externa. E eles não aprenderam a lidar com a cobrança externa. Então, em primeiro lugar, eles têm que aprender a lidar com a cobrança que eles recebem, para que eles entendam que eles não podem transferir essa cobrança para o filho, né? Se o pai, por exemplo, perde o emprego, e ele está com essa dificuldade, ele vai correr atrás de um novo emprego, e aí, o que ele pode fazer? Ele pode dizer em casa, né? Sentar, reunião de família, ó, perdi o emprego, vamos ter que cortar a Netflix, vamos ter que cortar aí o videogame, que é online, vamos ter que cortar alguma coisa aí para não ter tantos gastos, vamos ter que sair menos, vamos mais poder pedir pizza de sábado à noite. Vai fazer alguns ajustes. Mas ele não pode transferir a responsabilidade para o filho, do tipo, agora você vai ter que ir buscar emprego ou trabalhar com alguma coisa, fazer um estágio para poder trazer dinheiro para casa. Ele não pode transferir uma responsabilidade, porque o filho não escolheu ser filho, foi o pai que escolheu ter o filho, né? O desejo é do pai, não é do filho, né? Então, tem que pensar nesse ponto. O segundo ponto são os pais, pai e mãe aí, que cobra do filho, que você falou da nota, tem que ser o melhor, porque, vamos pensar no que o Donald Winnicott falava da mãe, a mãe tem que ser suficientemente boa. Ela não precisa ser a melhor, ela tem que ter o suficiente de bom para cuidar do filho. O contrário também. O filho, para ser alguém, vamos dizer assim, com sucesso na vida, que tenha uma vida boa, que tenha uma condição de vida e que aprenda a ter uma autonomia quando chegar na fase adulta, ele tem que ser suficientemente bom. ele não precisa ser o melhor. Se ele for bom o suficiente, ele vai aprender duas coisas importantes. A primeira, que ele nunca precisa ser o melhor, então, ele não vai entrar na competitividade, que é um perigo tremendo no mundo, né? A pessoa competitiva, então, a pessoa que não compete com o outro, mas que ela faz o suficiente para ela ter uma boa vida, ela não vai ficar num perigo e se tornar uma patologia aí que é a perversão, né? Porque o sujeito que compete com o outro, ele não vê o mal que ele está fazendo com o outro, ele vai fazer aquilo que for necessário para ganhar do outro. E a outra questão de se cobrar muito, cobrar as notas máximas aí, é fazer com que o sujeito não aprenda a lidar com a angústia, lidar com as perdas, lidar com as falhas. Se um dia lá na frente ele adulto tiver uma falha, tipo, eu preciso de um serviço, entregar o serviço, o serviço não deu certo, ele vai entrar numa depressão profunda. Por quê? Porque ele não aprendeu a lidar com essas perdas, né? Não aprendeu a lidar com essa situação que o coloca diante de uma condição que não é a melhor de todas, né? Não aprende a frustrar. Agora, os pais abusivos, você tem tantos aqueles pais que agridem os filhos verbal ou até mesmo fisicamente, mas você também tem um pai que é abusivo que ele faz o abuso psicológico na criança, né? Por exemplo, um pai que... uma mãe que ela é louca por aparência, por exemplo, ela pode impor no filho ou na filha um cuidado com o corpo que acaba sendo insano. Eu tenho uma pessoa que ela é gordinha, assim, fisicamente, ela não é gordinha, assim, ela é mais cheinha. E a mãe, o tempo todo, criticando, dizendo, olha, essa roupa não vai ficar boa porque você está acima do peso. Não é uma coisa, assim, absurda, Igor? E essa mãe acaba... E essa pessoa cresceu e acabou desenvolvendo uma rejeição tão grande pelo corpo que ela não se olha no espelho. Esse pai, essa mãe foi abusiva e foi perversa, não foi? Sim, justamente. Então, esse era o terceiro grau de cobrança. O grau de cobrança é cobrar do filho também. Não é só a nota 10 que cobra, não é só as cobranças sociais em termos de trabalho, em termos de estudo, em termos de alimentação, né? Mas existe uma cobrança em termos do que a mãe ou o pai projetam como ideal do filho. Vamos pensar assim, antes do filho nascer, o pai e a mãe, na grande maioria, né? Projetaram uma ideia, idealizaram um filho. Aí, engravidam e aí eles vão lá, tudo o planejamento. Ah, meu filho vai ser médico, meu filho vai ter isso, vai ter o melhor disso. Quando ele fizer 15 anos, vou pagar uma viagem para ir para a Disney. E vai criando toda uma história de vida desse filho. Quando esse filho vem ao mundo, não necessariamente esse filho vai cumprir com tudo que os pais idealizaram. Por quê? Porque esse filho tem uma personalidade própria também. Ele vai ter características próprias, vai ter gostos próprios, vai estar numa época em que os gostos do adolescente são diferentes do que o pai e a mãe imaginaram na sua época. E aí o adolescente vai de contramão com o pai e a mãe na questão dos gostos, dos desejos. E o pai e a mãe vão se tornar abusivos. No sentido, não, eu não quero que você vista essa roupa. Você vai vestir aqui, eu quero que você vista. Eu não quero que você vá para esse lugar ouvir essa música. Você vai ouvir a música, você vai para o lugar que eu quero que você vá. E começa a impor essas condições, né, que não são condições saudáveis, são condições de desejo para o outro. O desejo é do pai e da mãe, não é do filho, né? Ô Igor, como trabalhar o limite sem ser abusivo, né? A gente assumiu o papel de pai sem ser abusivo. Por exemplo, você tem pais de adolescentes que o adolescente começa a namorar, ele já prepara o quarto com cama de casal para o adolescente dormir ali. Porque o que a gente ouve, dormir com o namorado, com a namorada, né? O que a gente ouve é assim, ah, é melhor ficar sob o nosso teto do que estar num motel ou estar longe. Aí você tem pais também e o adolescente começa a ficar adolescente e ele compra bebida alcoólica para esse adolescente ou pode puxar um beck com o adolescente, com o filho, né? Eu fico pensando como que a gente equilibra, né, essa questão de ser um pai responsável e cuidador, porque é isso que o adolescente espera do pai, né? E não ser tão permissivo desse jeito. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma filha minha que está com 19, vai fazer 19 anos. Eu não me vejo colocando um quarto e colocando uma cama para ela dormir com o namorado, entendeu? Eu, às vezes, sempre tive a seguinte, ela vai sair com os amigos, eu sempre convidei para vir em casa. Mas assim, mas o meu papel, na verdade, era mais de cozinheira. Você faz a comida e serve eles, porque eles comem pra caramba, né? Aí, e você só vai monitorando. Você não fica ali junto quando ela está na piscina, está junto com as amigas. Você não participa dessa vida. Isso é o espaço deles, né? Mas como se esse pai, um pai que vai trazer o filho para perto dele, não vai querer se colocar como amigo dos amigos, não vai querer roubar esse espaço, mas também não vai ser permissivo? Então, vamos pensar. Qual que é o papel do pai e da mãe? O papel do pai e da mãe é cuidar daquilo que é funcional para a sobrevivência. Então, ensinar o filho a sobreviver no mundo. Ensinar o que os pais entendem como regras sociais, como padrões sociais, entendem como sendo funções boas para a vida. Aquilo que eles entendem que é bom. Então, às vezes, alguns vão seguir ideologias religiosas, tem alguns padrões religiosos que orientam. Muitos deles orientam de maneira adequada. Então, é bom, às vezes, ter um respaldo, porque como eles não foram educados a serem pai e mãe, eles têm que buscar em algum lugar uma orientação. Seja com psicanalista, seja com pastor, seja com padre, mas eles vão buscar em algum lugar a orientação. E essa orientação, antigamente, tinham as escolas de pais que orientavam. E essa orientação, ela serve justamente para isso. Vamos dizer, qual é o limite? A casa é de quem? A casa é do pai e da mãe. A casa não é motel. Quando eles falam assim, é melhor o filho namorar em casa do que morar fora, é porque eles já deram a liberdade de namorar, digo, ter relações sexuais antes do tempo. antes do tempo do que? Eles estão se descobrindo ainda, eles não sabem ainda o que eles querem, eles ainda não têm bagagem suficiente para lidar com esse corpo que está em transformação, entender as pulsões sexuais, que muitas vezes vão com um impulso tão intenso que eles não tomam os devidos cuidados, porque eles estão na afobação, na impulsividade. E isso é parte da adolescência, a impulsividade. Então os pais precisam, eles mesmo perceberem, se colocarem no lugar deles, que é o papel de pai, de cuidador. É isso. De cuidador. Isso aí. O papel de cuidador. E pensar também, uma coisa que é importantíssima, no papel de cuidador aí, é assim, o lugar do adolescente é estar com os outros adolescentes. E o adolescente que já começa com 12, 13, 14 anos, falar de sexualidade, a sexualidade tem que ser lidada com um tema para ser abordado ali, que os pais vão orientar, e não como uma atividade. O problema é que o adolescente, ele já parte para a sexualidade física, corporal, antes de dialogar sobre, ele não tem o espaço de dialogar. Ele já tem que partir para uma atividade, por quê? Porque existe uma cobrança dos outros colegas que também não tiveram pais suficientemente bons e está todo mundo cobrando isso. É, mas você tem 12 anos e 13 anos, você nunca beijou ninguém? É só um bevê, né? Boca vida. É bevê, é. Então, qual é o problema se ele só com 19, com 20 anos beijar alguém? Não tem problema nenhum, né? Mas ele se sente cobrado por isso. Então, começa com o beijo, quando o beijo já está na relação sexual, né? Existe uma cobrança dessa relação sexual, né? Mas sabe o que me espanta, Igor? Eu não sei se na sua clínica acontece isso, mas o número de adolescentes que vão para, que começam a transar, né? E não se preocupam nessa questão de preservar, de usar preservativo, o risco de gravidez, o risco de doenças sexualmente transmissíveis. O número de adolescentes que ficam grávidas é imenso. E aí você tem duas questões. Quando é uma menina que fica grávida, ela que vai assumir esse bebê, na verdade são os pais dela que vão assumir esse bebê e é ela que vai ter que responder. Porque geralmente o menino, ele não assume. Então, quem tem mais a perder nessa gravidez e precoce, geralmente, é o gênero feminino. Não sei se você concorda com ele. Sim, acontece um pouco assim. Primeiro, os meninos não assumem por uma naturalidade da própria condição. O menino de 13 anos, ele está equivalente e a menina de 8, 9. Vamos pensar que o amadurecimento do adolescente é diferente. O menino começa o amadurecimento da adolescência aos 16, 17. A menina começa com 13, né? A hora que a menina tem a primeira menstruação, ela já começa a amadurecer. O menino ainda é criança. Hormonalmente falando, falando dos hormônios, né? Não estou falando nem de uma questão psicológica ou social, né? E aí, a gente tem que considerar o quê? Por que os adolescentes estão ali sem preocupação de um preservativo, de alguma segurança? Porque, se eles não tiveram os pais suficientemente bons para dar limite, ensinar os limites, se eles não têm limite, eles não vão se dar o limite sozinhos. Então, eles vão transar sem camisinha, não é porque é mais prazeroso transar sem camisinha, é porque eles não têm limite mesmo, eles não têm a consciência do limite. Então, é aquela, quando você não tem limite, o que acontece? Você fica com aquela ideia de que comigo não vai acontecer. Porque o limite, o limite não é só impor a regra, o limite é impor a regra com aquela condição do medo, né? Se eu atravessar no sinal vermelho, eu tenho medo que o outro carro bate e eu morra. Se eu tenho medo, eu não faço. Se eu chego na beira do precipício, eu tenho medo de cair e morrer, eu não vou pular. O adolescente que não tem medo, ele vai fazer de tudo, né? Agora, Igor, os pais ou os responsáveis, eles conseguem falar de sexo e orientar o filho sobre isso? E eu tô falando aqui, gente, eu tô me usando porque eu tô me vendo muito como mãe, né? Quando eu tava assistindo esse seriado com a minha filha, quando tinha uma cena de sexo, assim, você olhava, sabe, assim, nossa, Igor, dava um constrangimento porque, né? Mas a gente tá preparado, os pais estão preparados pra falar de sexo, eles falam de sexo com os filhos ou não? Ou fez um problema na escola? Então, vamos lá. Primeiro, por que que os pais têm receio de falar de sexo com os filhos? Por que que surge o constrangimento? Porque existe um tabu até hoje, desde lá de quando o Freud escreveu Totem e Tabu lá em 1900, nós estamos falando até hoje de um tabu social do sexo. Falar de sexo não é como era na Grécia Antiga, que era uma naturalidade. O sexo era natural. Falar sobre a sexualidade era um tema recorrente do dia a dia da naturalidade. Hoje, existe um tabu. Falar de sexo é pecado. Dependendo de onde você está, se você falar de sexo, é errado. E aí os pais se sentem essa pressão de que se eu falar de sexo com meu filho, eu estou falando de uma coisa proibida. Eu estou falando de algo proibido. Então já surge esse receio. A cena de sexo apareceu, ela deveria ser um argumento natural para a conversa e não uma coisa de vamos fechar os olhos, nossa, e agora que apareceu a cena. A gente não sabe nem como aquele adolescente está entendendo a cena. Às vezes, para ele, o que passou na nossa cabeça não passou na dele. Às vezes, ele está vendo de uma outra forma e não está nem dando bola para a cena. Às vezes, é tão criança ainda que não está pensando naquilo. E a gente já se preocupa. Eu acho que a gente pode falar. É só para fechar, então, esse assunto. Então, como que os pais têm que fazer? Primeiro, é quebrar esse tabu, sexo é uma naturalidade de falar. Eu vou ensiná-lo para que ele entenda o que é e ele saiba quando for a idade adequada para começar. Saber que, às vezes, ele não está na idade adequada. e por que você me falou, eles vão aprender na escola? O adulto da escola é igual o adulto de casa. É a mesma função adulto-cuidador. Vai falar biologicamente o que está no livro, o que está na cartilha, de forma técnica, mas não vai falar de forma emocional, não vai entender o adolescente, não vai dar a escuta do adolescente, porque a hora que o adolescente começa a falar da contrapartida dele, argumentar, o adulto fica envergonhado, fica sem saber o que falar. Nossa, ele veio me contando de uma posição sexual. E agora? A maioria dos professores nem sabe o que o adolescente já sabe. Os adolescentes têm assistido muito aquela série Sex Education. Você chegou a ver ou não? Você chegou a ver? Eu cheguei a dar uma pincelada nessa série, porque os adolescentes estão trazendo mesmo essa série. É impressionante, porque eles estão todos assistindo e aí o adolescente dessa série, que é o cara lá que ele é filho de uma psicóloga e ele fica sendo um bom por, só que ele mesmo tem experiência, então fica com uma coisa. Eles são muito curiosos? A sexualidade do adolescente, ela está muito aflorada? Está, principalmente porque eles estão na idade que os hormônios estão ativando, testosterona, pregesterona, está tudo ali ativado. E junto com isso, vamos pensar que é a época que a adrenalina e a endorfina também estão na maior atividade. Por isso que a gente fala assim, por que o adulto ou a pessoa mais idosa tem mais dificuldade para fazer uma atividade de risco, né? Tipo um rapel ou qualquer coisa do tipo, e o adolescente sente mais vontade dessas atividades de risco? porque realmente a endorfina, a adrenalina, está tudo ali pulsando. Imagina juntar esses hormônios com os hormônios sexuais e o desejo que aparece junto com a curiosidade, né? Porque é algo novo, é algo curioso e todas as imagens que eles veem nas redes sociais, nas mídias, nos filmes, nos seriados, nessa série, por exemplo, eles veem o quê? Que o sexo é prazeroso. Eles só veem a questão do prazer, do prazer, do prazer. Eles não veem a relação de desejo, não veem as relações do que pode acontecer depois, então, tem muita série que os adolescentes têm comentado que aparece a pessoa transando sem camisinha e eles veem com essa questão, então não precisa mais? Olha isso. Agora, Igor, para a gente finalizar o nosso papo, que eu ficaria a tarde inteira aqui conversando com você, como distensionar esse relacionamento entre pais de adolescentes e os próprios adolescentes ou como levar esse pai a ter mais consciência do papel dele diante de todos esses papéis aqui de grupos de pais de adolescentes que nós conversamos? Bom, o pai e a mãe de um adolescente tem que entender que quem escolheu por o filho no mundo foram eles. Primeiro que o filho é um objeto de desejo deles e que esse filho não é uma marionete de desejo deles, mas sim um objeto que foi colocado ao mundo. Então, que existe um vínculo importantíssimo dos pais com esse filho, mas que eles também têm que entender que esse filho vai ter uma personalidade, uma autonomia, desejos próprios também. E respeitar os limites entre o desejo dos pais, que é o cuidar, e o desejo dos filhos. Que o pai e a mãe não colocaram o filho no mundo para ser feliz, colocaram o filho no mundo para viverem no mundo e que vão ter tristezas também, eles não podem abdicar disso, pensar, então meu filho não vai sofrer, vou fazer tudo de bom para ele não sofrer. Acaba dando o efeito contrário, aí sim ele acaba sofrendo, porque a hora que ele se depara com o mundo e ele não tem mais o pai e a mãe para resolver os problemas, quem vai resolver? Então, o pai e a mãe pensam nisso, que eles são... E um segundo ponto importante isso, vai pensar que pai e mãe é pai e mãe. Eles têm que pensar nisso, eu sou pai, eu sou mãe, existe a função pai e mãe, não é função casal, porque muitas vezes também os pais levam suas brigas de casal, seus conflitos de casal para os filhos resolverem, isso é uma cobrança gigantesca que está tendo, a mãe briga com o pai, ela vai no quarto do filho e vai chorar com o filho, não tem que chorar com o filho. Isso é conversidade, fazer um negócio desse. O filho não é psicólogo, não é escanalista do pai e da mãe. Ele não tem obrigação de resolver o problema do pai e da mãe. E no segundo, na segunda chave, dentro desse ponto também, pensar, primeiro, pensar nisso, o casal não se leva para o filho e pai e mãe não é junto, pai e mãe é separado. O filho tem uma relação com o pai, tem uma relação com a mãe, que são separadas essas relações. e ele vai ter uma relação com a mãe, uma relação com o pai totalmente diferente de um com o outro, o vínculo é diferente, a menina com o pai é diferente do menino com o pai, a menina com a mãe é diferente do menino com a mãe, e isso tem que ser respeitado, respeitado que existe essa relação, não aquela interferência triádica, do pai e a mãe juntos na relação com o filho. Igor, muito obrigada, o papo foi maravilhoso, adorei, e você vai voltar mais vezes aqui, claro, com certeza. É muito bom, eu acho que esse papo nosso vai ajudar não só os psicanalistas, mas também os pais, as mães, e eu estou até pensando aqui, já sei para onde eu vou mandar esse papo nosso, para as pessoas que cuidam de adolescentes, que orientam adolescentes, olha, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, a gente pode finalizar uma dica que eu vou dar para quem tiver a oportunidade de encontrar esse livro, ajuda bastante pais e educadores. Qual é o livro, o nome do livro? Adolescentes da Contemporaneidade, o Vinícius Gomes. E algumas dicas de filmes, que depois a gente pode na próxima conversa conversar, mas eu falo que é interessante assistirem tanto o Precisamos Falar de Quero, e o Cisne Negro. São dois filmes que eu oriento muito os pais assistirem para ver até onde chega o limite, até onde é a condição de ser pai e ser mãe e o que que leva o adolescente a essa aborrecência que os pais tanto criticam. Perfeito, olha, muito obrigada pelas dicas de livros e também se você quiser mandar mais, pode me mandar que eu coloco lá no site, tá bom? Muito bom, com certeza. Muito obrigada, Igor. Pessoal, eu quero agradecer você que esteve conosco até esse momento aqui, ouvindo esse bate-papo sobre adolescentes, quero pedir para você compartilhar, né, esse podcast para aquela mãe, para aquele pai de adolescente, ou até para o próprio adolescente, para ele poder ouvir, né, e aprender, mas principalmente para os pais. e a semana que vem nós nos reencontramos novamente aqui no Freudcast. Abraço para você, beijo, beijo. Tchau, tchau.